Na solidão és presença, na escassez és provisão. Na tristeza és abraço, na aflição és a salvação. Tenho amor por mim, maior que o infinito. Deleitas-te em fazer-me o bem. Gratidão está no meu coração. Gratidão a Ti, Senhor. Gratidão está no meu coração. Gratidão a Ti, Senhor. Gratidão a Ti, Senhor. Gratidão a Ti, Senhor. Gratidão a Ti, Senhor. Aquilo que a mente não imaginou É outra preparação para mim, Senhor Gratidão, sabe o meu coração Gratidão a ti, Senhor Gratidão está no meu coração Gratidão a ti, Senhor A ti, Senhor Ano na verdade Falo a verdade Não nego a verdade Cristo é a verdade Mano na verdade Palo a verdade Não nego a verdade Cristo é a verdade Gratidão A ti, Senhor Gratidão A ti, Senhor Aquilo que o olho não viu E o ouvido não ouviu É o que preparaste para mim, Senhor Aquilo que a mente não imaginou É o que preparaste para mim, Senhor É o que preparaste para mim, Senhor A ti, o que o olho não viu E o ouvido não ouviu É o que preparaste para mim, Senhor A ti, o que o olho não viu É o que o olho não viu Para mim, Senhor Gratidão Está no meu coração Gratidão a ti, Senhor Gratidão Está no meu coração Gratidão a ti, Senhor 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 Aleluia, 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 aleluia. Sim, Senhor, te agradecemos por tudo aquilo que Tu tens feito por nós, Senhor. E te agradecemos por tudo aquilo que há de vir. Sabemos que Tu nos vais surpreender com a Tua graça, com a Tua bondade, Senhor. Com aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e a mente não imaginou. Te agradecemos, Senhor, pelas Tuas boas surpresas. Obrigada, Senhor. Aleluia. É muito perto de Ti, estou. Deus, eu quero mais a Ti. Sim, eu quero, sim, eu quero A terra neste deserto, água para a minha alma Estudios, sim, estudios O teu perdão é doce a mão para os meus lados E todo o dia do meu dia É água viva sobre mim Há não mortos a brincade Eu quero saber sobre a gente Se ainda não eu quero Sim, eu quero Leva-me para o rio Quero viver para ti Eu quero Sim, eu quero O teu perdão É doce a mão para os meus lados É como ouvir o meu dia É água viva sobre o rio Não vou abusar da graça Deus precisa dela sempre É aquele que o verdadeiro me leva a mudar Não vou abusar da graça Deus precisa dela sempre É aquele que o verdadeiro me leva a mudar Não vou abusar da graça Deus precisa dela sempre É aquele que o verdadeiro me leva a mudar Não vou abusar da graça Não vou abusar da graça Deus precisa dela sempre É aquele que o verdadeiro me leva a mudar O teu perdão É doce a mão para os meus lados É como ouvir o meu dia É água viva É a água viva sobre mim É a água viva sobre mim Amém. Não vou abusar da graça Deus precisa dela sempre É aquilo que verdadeiramente me leva a mudar Não vou abusar da graça Deus precisa dela sempre É aquilo que verdadeiramente me leva a mudar Não vou abusar da graça Deus precisa dela sempre É aquilo que verdadeiramente me leva a mudar É aquilo que verdadeiramente me leva a mudar Tua graça me basta, Senhor Tua graça me basta Tua graça me basta Tua graça me basta, Senhor Tua graça me basta Tua graça me basta, Senhor Deus eu vejo Tua graça me basta Me acobre o teu amor Tua graça me basta, Senhor Tua graça me basta, Senhor Tua graça me basta. Tua graça me basta, Senhor Música 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 Esta semana, eu e o Rubem tivemos uma semana um bocadinho agitada, com alguns imprevistos. E na segunda-feira, logo no primeiro dia da semana, ou no primeiro dia da semana de trabalho, porque o primeiro dia da semana é domingo. E então, logo na segunda-feira, foi tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, que chegou ao final do dia. Tanto eu como ele, nós estávamos tensos, estávamos irritados, estávamos nervosos. E eu lembro-me de eu chegar a casa e de eu compartilhar com o Rubem e dizer-me, eu não me estou a sentir, mãe, eu estou zangada. Isto não está, isto é muita coisa, está a ser muita coisa, eu não estou a conseguir, até parece que estou triste, isto não é normal. E ele vira-se para mim e diz-me assim, nós hoje fomos atacados. E isto foi uma guerra espiritual. E nós vamos já acabar com isto. E eu lembro-me, nós estávamos na cozinha, nós demos as mãos e nós começámos a orar. E assim que nós acabámos de orar, eu virei-me para ele e disse, uau, eu estou-me a sentir bem outra vez. Eu estou-me a sentir em paz, eu estou a sentir a alegria de Deus outra vez. E aquilo que está escrito na sua palavra é que a sua alegria é a nossa força. E às vezes nós, e é verdade, durante a semana continuamos a ter imprevistos. Aquela situação não ficou resolvida naquele momento. Mas deixou de nos perturbar tanto. E a verdade é que na nossa vida, só em Deus é que nós encontramos o nosso descanso. Está escrito que a sua paz, que excede todo o entendimento, guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Que nós não percamos o foco com as pequeninas coisas da vida. Mas que nós possamos guardar a alegria, guardar a paz e saber que o nosso Deus, Ele é grande. Quão grande é o nosso Deus? Ele é acima de todas as coisas. Amém? Amém. 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 Amém.